Música Swing Channel TV traz pra nós hoje aquela que é a melhor nadadora do Brasil na atualidade Maria Fernanda Costa Amafê classificada pra representar na sua primeira Olimpíada duas provas individuais muito bem classificada além de dois revezamentos Música Música Seja muito bem-vinda, Amafê Muito obrigada, tô muito feliz de estar participando hoje eu sempre acompanho a Cintena e todos os atletas que passam aqui, então eu tô muito feliz de ter sido convidada Amafê, olha, eu te conheço há um bom tempo eu te conheço há um bom tempo e você e suas irmãs que são três, não é isso? São três meninas? Sim Todas sempre foram boas nadadoras as três sempre foram boas nadadoras então tipo mas tem uma diferença do boa pra espetacular boa pra excelente boa pra o nível que você atingiu do ano de dois mil e vinte e três pra cá o que que realmente aconteceu na carreira da Amafê pra esse saltíssimo de qualidade? Eu acho que foi a troca de planejamento né acho que foi o principal o que mudou a minha vida foi a minha troca de planejamento eu acho que eu procurei um planejamento mais específico pro alto rendimento né eu tinha uma equipe muito de base muito de categoria então quando eu passei a treinar com o Fernando eu passei a estar numa equipe que o objetivo era o mesmo que o objetivo era a Olimpíada era sonhos muito grandes né então eu acho que o principal foi esse olhando por equipe né olhando de fora e a partir do momento que eu troquei de planejamento eu amadureci muito como atleta eu fiquei rodeada de atletas com carreiras grandes objetivos claros e isso me amadureceu muito né eu deixei de ser aquela atleta de base aquela atleta de categoria é tive essa transição um pouco tarde né porque quando eu fui pro Fernando eu já era absoluto mas a minha cabeça mudou né eu tive aquela virada de chave ali por mais que tenha sido tarde eu acho que deu tudo certo e eu tô correndo atrás do tempo perdido eu sabe que eu acho que nada nessa vida é por acaso e eu lembro muito bem é lá atrás e especificamente eu acho que foi um troféu Júlio Delamare que eu acho que foi na piscina do Flamengo que você ganhou a prova 200 metros nado livre e nadou muito bem eu até conversei com o Luiz Flávio professando seu treinador na época pessoa que ele acompanhou no desenvolvimento e eu disse cara eu acho que isso foi 2017 2018 eu disse cara essa menina é uma menina que pode vir a estar na seleção olímpica e as coisas aconteceram eu acho que até tem um bom tempo que você fica sem melhorar essa prova do 200 você nadava 200 por boleta você sempre nadou muita prova também né mas eu não sei eu lá atrás eu identifiquei naquele dia com a competição no Flamengo eu tenho quase certeza que foi isso você nadou muito bem e eu disse cara essa aqui é a prova da Maféu 200 livre foi 2019 esse ano e o Luiz Clávio sempre foi um técnico que trabalhou muito no meu condicionamento na minha resistência em competições importantes tanto no Mundial Junior Sul-Americano Brasileiro Troféu Brasil eu sempre nadei uma quantidade de prova generosa além dos revezamentos então isso me deu um condicionamento muito bom então eu acho que isso me ajudou muito para as minhas provas de hoje em dia até que eu consigo nadar uma quantidade de provas em Troféu Brasil hoje em dia boa para ajudar a Unisanto enfim eu gosto muito de nadar bastante prova sempre gostei e o Luiz Clávio sempre focou muito nas provas maiores 400, 800 100 borboletas 200 livre era sempre aquela prova que ah você já dá todas essas provas vamos ver no que vai dar essa daí está tudo bem vamos você tem treino para isso mas o foco nunca nunca foi o 200 livre mas com o tempo eu fui melhorando muito a minha evolução nessa prova foi muito boa e o 2-1 que foi o meu melhor tempo com o Esclava foi o melhor tempo para uma prova absoluta e por mais que eu tenha pego medalha em 200 borboletas com ele acho que o 200 livre sempre foi o meu maior forte até o Esclava você sempre foi essa pessoa em busca de sonhos mais altos ou seja uma grande característica de um grande atleta essa ambição é o que faz a diferença mas eu te acho uma pessoa muito transparente e eu sou muito amigo da Fabi e a gente sempre conversa antes das das transmissões e ela gravou contigo o Savaparis e eu comentava com ela que tinha uma coisa que me chamava atenção foi no Campeonato Mundial de Fukuoka que termina a prova do revezamento 4 por 200 metros de dado livre e você nadou o revezamento do Brasil sei lá as minhas não foram o resultado eu não sei exatamente qual foi a prova você sai da prova e você sai chateada e você dá a entrevista para o Sport TV chateada você tipo não consegue deixar de mostrar que tu queria ter feito algo mais algo melhor você é uma pessoa muito transparente mas é uma pessoa que tem essa qualidade não só da transparência mas de de querer algo mais eu acho isso muito interessante que tem marcado na minha opinião essa tua nova fase de disposição para atingir grandes resultados Mafê é eu acho que eu não consigo acho que é muito na hora os meus resultados impactam muito na minha expressão nos meus sentimentos é algo que eu treino muito é algo que é minha vida é minha rotina então eu sei que não é sempre que a gente dá os melhores resultados eu entendo tudo isso mas quando vem algo que você não espera não é algo que eu costumo aceitar com tanta facilidade e em Foucoca eu quando acabou todas as minhas provas quando acabou minha competição eu fiz questão de ir todos os dias além de gostar de nadar eu gosto do esporte eu gosto da natração então eu gosto muito de assistir acompanhar e o bom é que eu podia ficar na área dos técnicos ali às vezes a organização deixava a gente ficar ali na parte dos técnicos então eu sempre procurava o Fernando pra sentar do lado dele e ele é uma pessoa que tem informação do mundo inteiro ele conhece a história de todos os atletas conhece a trajetória de todos ele procura muito estuda muito então sentar do lado dele ali e ele me contava tipo cada coisa e cada atleta toda vez que caia na água se tornava mais interessante pra mim e eu olhava pra ele e eu falava assim Fê eu nunca mais quero estar aqui sentada de tarde do seu lado eu amo estar aqui eu amo aprender com você mas que eu aprenda no Brasil que eu aprenda em treinamento em competição eu quero estar sempre nadando eu acho que o Coca foi um aprendizado muito grande pra mim eu aprendi de um lado bom e de um lado ruim a forma da natação a natação competitiva e os meus resultados ali por mais que tenham sido bons no sentido do meu pessoal foram os meus segundos melhores tempos não foi pra natação que eu quero nadar não é a natação que eu queria então que eu procuro estar sempre na altura então eu não não foi aquela competição que eu falei nossa essa é tipo a Maria Fernanda pode muito mais né e estar ali e os repórteres virarem pra mim e me perguntar o que você achou foi os seus segundos melhores tempos você estar no seu primeiro mundial eu acho que primeiro mundial é uma coisa que todo mundo fala ah é a primeira experiência tá tudo bem mas eu vejo eu conheço muitas atletas que como primeira competição primeira experiência foram lá e fizeram história fizeram muitos eu acho que eu não quero diferente pra mim eu se eles podem eu tenho certeza que a gente pode o Brasil tem uma capacidade muito grande disso eu acho que todo mundo treina pra isso então eu não quero essa essa impressão de que nossa a primeira olimpíada delas tá tudo bem sabe eu quero chegar lá e fazer a minha primeira olimpíada e eu vim pra fazer alguma coisa sabe então eu acho que isso é o mais importante Mafê você acha que você é uma nadadora mais de treino ou uma nadadora mais competitiva você acha que o seu desempenho no treinamento é o que tu compete ou você ainda acha que treina melhor que compete eu amo treinar eu amo a rotina eu amo estar ali na musculação na parte do treinamento na água mas eu tenho competido muito o que eu treino eu tenho conseguido transferir bem o que eu tenho treinado nas competições mas se for perguntar pra mim o que eu prefiro eu acho que ainda treino eu gosto muito de treinar eu gosto de competir mas a leveza com que eu treino que eu levo eu consigo estou conseguindo transferir isso pra competição essa leveza de estar treinando e competir leve feliz indo lá pra me divertir e depositar o meu melhor na piscina eu tenho conseguido fazer isso graças ao Fernando e toda a equipe que me ensinam muito isso e botam isso em ênfase a todo tempo eu acho que é uma das coisas mais importantes mas eu acho que treinar tem um espaço muito gostoso no meu coração de brincar com todo mundo de estar competindo até com quem não nada me aprova eu costumo treinar fundo na maioria das vezes então eu estou sempre competindo com a Bia aí as vezes eu vou competir com a Gabi com o Brando com o Sheffield com a própria Gigi também as vezes a gente faz um borboleta ali aqui então no treino eu tenho essa flexibilidade então eu gosto muito já que você ama treinar qual é o treino que você mais gostou qual foi a série que você sentiu que você poxa que série legal que você guarda e você se recorda olha série legal é meio difícil de dizer mas uma série que eu achei muito 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 difícil são sempre uma série de altitude que a gente faz mas eu acho que em consideração elas são sempre muito difíceis então eu vou falar uma que eu me recordo muito aqui no aqui no Brasil que são 11 de 400 de braço que eu fiz com a Beatriz a gente não foi nenhuma série vermelha AN A3 foi um treino de braço que eu tenho muita dificuldade e foi uma série muito grande e com intervalo curto então foi uma série que me desgastou bastante eu tinha acabado de entrar no fundo eu chegava na borda eu falei meu Deus eu vou parar e toda vez que eu chegava na borda eu falei não só mais um aí ficava nessa de só mais um só mais um até completar o zoom mas mas eu acho que não tenho um treino que passe ou não fale que não foi difícil ou que não que eu não tenha depositado o meu melhor mas séries longas são uma das séries que mais me sobrecargam muito eu acho que eu tenho uma dificuldade aí mas eu gosto muito de fazer e competição qual foi a competição que tu mais gostou ou a prova que tu mais curtiu que tu achou caraca hoje eu nadei muito bem eu acho que foi em Doha uma prova que eu gostei muito de nadar foi tanto a eliminatória como a final foi o 4 centilíbrio eu achei que o 4 centilíbrio na eliminatória eu já tinha feito minha melhor da vida tinha batido a recordeção americana e eu saí da piscina eu falei que dá pra melhorar eu quero melhorar a tarde a estratégia eu acho que foi boa mas foi pode ser melhor executado e dali ele já foi falar com o Jota o biomecânico a gente já viu tudo toda a prova detalhe por detalhe pra poder melhorar a tarde e foi engraçado porque foi o detalhe foram 3 segundos da manhã pra tarde e a tarde foi uma prova que eu acho que também é o efeito da altitude mas foi uma prova que eu amei nadar foi uma prova que eu achei que foi muito bem dividida foi uma prova que não me desgastou do início ao fim ela foi me desgastar mais poucos a cada 50 eu fazia algo diferente então foi uma prova que eu gostei muito de nadar nós estamos vivendo uma situação bastante diferente em relação a natação feminina não há dúvida de que vocês conquistaram um ciclo muito expressivo e eu não é fato isolado nós estamos falando que começou em 2022 já com o desempenho do campeonato mundial de Budapeste depois 2023 que quando as meninas já conseguem medalhas inéditas nos jogos pan-americanos vocês já são maioria na seleção que vai para o campeonato mundial de Doha vocês classificam pela primeira vez na história um revezamento feminino chega na Olimpíada melhor classificado que os homens e aí é lógico que a gente tem que falar sobre isso porque você está na vanguarda desse time você faz parte desse time e eu tenho certeza que vocês meninas devem se falar muito sobre esse momento e é um momento que combina as meninas em plena ascensão e os garotos numa fase talvez de renovação conta um pouquinho como é que é esse astral que hoje vive dentro da natação feminina e se tudo isso que a gente está com essa expectativa tão grande possa vir a acontecer e consagrar esse ciclo maravilhoso da natação feminina no Brasil o astral não é nada menos nada mais de maravilhoso então as mulheres hoje em dia a natação feminina está muito feliz mas eu eu venho participado em estado inclusive há pouco tempo foi ano passado que eu comecei a fazer mais parte estar mais inclusa entender melhor sobre o assunto e eu fico eu vejo o tamanho dessa importância quando atletas femininas de gerações passadas vem e chegam em mim ou sempre me mandam uma mensagem de gratidão de estar podendo levar a natação feminina em outro patamar e eu acho que nada seria possível sem elas porque é uma inspiração absurda receber uma mensagem da Manuela Lírio da Larissa da Joana Maranhão pra mim não é pouca coisa demais você é top top então é de extrema extrema importância pra mim e a Gabi que já veio dessa direção e na atual eu vejo o quanto ela está feliz o quanto ela está grata por isso e participar isso com ela só me dá mais aprendizado mais experiência eu acho que compartilhar esses momentos com ela faz com que isso mostre cada vez mais pra mim que a natação tem evoluído e em relação a natação feminina e a masculina eu acho que a gente pelo menos eu não foco muito em disputar com o masculino está todo mundo ali nadando pelo Brasil a natação feminina estar evoluindo ela por si só a gente sempre batalhou muito pra natação feminina e ter um lugar de valor na natação no esporte e estar podendo construir isso ainda mais a natação ter mais visibilidade é muito importante essa fase da natação masculina em renovação realmente está vindo muitos atletas mais novos conseguindo chegar então eu acho que também podem fazer grandes coisas estão numa renovação boa eu acredito que sim então acho que é só esperar Paris para os bons resultados de vir concordo inteiramente bom demais excelente eu achei demais a tua resposta em dizer que recebeu a mensagem de Joana Maranhão Manuela Lírio isso sirva inclusive de referência para muitos outros nadadores e nadadoras do passado que muitas vezes eles não tem a dimensão do quanto uma mensagem como essa acaba sendo impactante que legal que você mencionou isso achei muito bacana muito legal mesmo vamos falar do teu programa para Paris você tem as provas de 200 400 os dois revezamentos 4 por 100 4 por 200 já ficou definido se você nada o 800 ou ainda é algo a ser definido não é algo a ser definido a gente nada o site colhe semana que vem eu estou indo segunda-feira para a Itália então eu vou nadar o 800 lá eu espero nadar bem nadar já melhor do que eu nadei na seletiva mas é algo que a gente ainda tem conversado ainda está sendo definido porque o planejamento sempre foi 200 400 o 800 veio agora na seletiva olímpica era um resultado que a gente esperava que eu fizesse melhor da minha vida então eu estou dois segundos do índice não é uma coisa impossível não é uma coisa irreal então acho que é o maior objetivo para o site colhe fazer um resultado no 800 para poder decidir se eu vou nadar em Paris ou não sensacional é só para as pessoas que estão nos acompanhando a Mafia junto com o grupo do Fernando Pocente sobe para vai para a Itália da Itália faz o treinamento de altitude de altitude já vai direto para os Jogos Olímpicos então é o que o Fernando Pocente gosta de fazer é um trabalho que ele já fez com a Marcela para Tóquio fez com vocês vocês fizeram esse programa para a Dorra então ele já gosta de fazer esse tipo de trabalho já que a gente falou dele vamos falar um pouquinho do Fernando Pocente não fala dele só como técnico não vamos falar dele como pessoa como é conviver com o Pocente você já elogiou ele muito que ele tem um conhecimento de um cara super estudioso um cara ele é até a gente diria na minha opinião ele é obcecado por informação obcecado por conhecimento um cara que é referência e modelo dentro do profissional nacional e talvez um dos melhores do mundo Mafê é uma honra trabalhar com o Fernando eu nunca tinha trabalhado tão profissionalmente com uma pessoa igual eu trabalho com ele igual eu tenho trabalhado e a gente vai muito além do esporte né eu acredito muito no Fernando como pessoa eu gosto muito do Fernando como pessoa mas a gente pegou mais intimidade assim fora do profissional pelas filhas dele eu amo aquelas filhas elas sempre vão no Marialenco nos nossos treinos quando elas estão aqui no Rio então eu peguei um carinho muito grande por elas eu acho que isso foi me ajudou a chegar no Fernando como pessoa e ele é uma pessoa extremamente sincera bondosa estudiosa eu tenho eu admiro muito o Fernando como pessoa ele nunca me deixa um treino ou qualquer coisa que eu esteja e eu com um sentimento ruim sem explicação né ele sempre me procura ou ao contrário eu procuro ele ele nunca me deixa sem resposta eu nunca vou pra casa com aquela dúvida de algo né eu ele me dá certeza do trabalho me dá certeza de quem eu de quem eu sou porque às vezes dá aquela dúvida será que eu tô trabalhando o suficiente quando eu não treino o que eu espero né será que eu treino será que esse treino vai influenciar o meu resultado e ele simplesmente vira pra mim você tá exatamente do jeito que eu quero que você esteja é o que ele fala pra mim sempre muito grande eu eu tenho uma sobrecarga muito alta na maioria das vezes e sempre tem algum treino que não sai como planejado e como eu sou uma pessoa muito transparente no treino não é diferente eu saio da piscina totalmente emburrada eu saio da piscina totalmente insatisfeita e aquela famosa cadeira do lado dele vazia ele olha pra mim e fala cinco minutos dez minutos e quando eu acho que ele vai falar comigo eu sento lá e ele fala o que você tem pra me falar o que você tem pra me dizer eu falei assim olha foi você que me chamou eu acho que é você que tem que dizer alguma coisa aí ele falou assim é mas não sou eu que tô com essa cara então é você que tem que me dizer e dali eu não achava que eu tinha nada pra dizer até eu sentar ali e ele falar isso e sai um monte sai muita coisa e sai até coisas pessoais que a gente acha que não tava influenciando e cada vez mais ele me conhece e ele usa exemplos da própria vida dele pra me ajudar então vai muito além ele não só constrói atletas ele constrói pessoas muito então eu tenho muita agradeção tenho muito vamos falar o seguinte vamos parar um pouquinho desse negócio de natação vamos falar da Mafê da vida da Mafê das tuas irmãs o teu pai teu pai é fã brother o teu pai é fanzaço esse é fã mesmo conta um pouquinho como é a vida da família Costa esse envolvimento três meninas todas nadadoras todas boas nadadoras conta como é que é um pouquinho a família o envolvimento e eles vão pra Paris torcer por ti ou não? é muito corrida a vida a nossa vida é muito corrida as três treinam em lugares diferentes então meu pai é uma pessoa que se desdobra e como eu disse na seletiva tinha dois anos um ano um pouquinho desde que eu entrei no Fernando ele não assistia uma competição minha presencial ele não tinha ido ele como eu sou uma atleta mais formada com mais experiência ele falou Maria Fernanda eu vou ter que dedicar mais tempo para as suas irmãs tá tudo bem quando você precisar de ajuda grita mas meu tempo vai ser mais voltado para elas e eu entendo porque quando foi quando eu passei por esse mesmo processo a Mariana tá na transição de júnior para sênior ela ainda tem mais um ano de júnior mas eu sei quanto essa transição é importante eu sei que eu tive minha cabeça virou do avesso até então então eu sei como é importante e eu dei ênfase eu já passei por isso então eu falo pai dá mais uma força para a Mariana dá mais uma atenção porque essa transição é difícil não é uma transição fácil é uma transição de escolhas é uma transição de decisões que ela ano que vem é o último ano de júnior e é um planejamento para uma possível olimpíada em 2028 então é uma vai ser um ciclo de decisões para a Mariana então ela precisa ter maturidade suficiente e como eu já passei por isso pode facilitar um pouco a vida dela o que eu passei com o meu pai eu acho que já vai ser a segunda vez então já a pequenininha ela já tá nadando brasileira essa semana meu pai tá longe meu pai foi acompanhá-la então a gente tá meio longe assim o pai e a minha irmã aqui sozinha no Rio de Janeiro mas a minha família não vai pra pra Paris a Mariana tem brasileira no meio do ano a Manuela tem competições tem estadual ainda e meu pai vai ficar aqui de olho nelas ele já falou ele tá super chateado como você falou ele é super fã ele tá assim ai você nem fez questão que eu fosse eu falei pai não é que eu não fiz questão você tem obrigações aqui eu sei o meu sonho é que você vá lá e torça por mim eu sei que você vai estar torcendo por mim aqui eu queria você lá pessoalmente mas a vida tá muito muito corrida ele não tem como ir e eu falei pra ele que se Deus quiser vai ter outras oportunidades tem outro ciclo aí outro ciclo aí vindo na frente então tá tudo bem eu sei eu não fico chateada e eu acho que ele queria que eu ficasse chateada porque ele não vai mas é coisa de pai eu sei disso mas não tem problema eu sei o quanto é difícil mas a minha família tem se desdobrada muito ainda mais nós quatro minha mãe também mesmo de longe assim que ela mora um pouco mais afastada de mim eles têm se desdobrada muito pra essa loucura que eu tô vivendo pra essa correria que tá sendo a minha vida e tentando se adaptar ao máximo porque é tudo novo pra todo mundo todo mundo tá nessa de primeira viagem mas ele é uma pessoa que tá amando ele tá mais do que se sentindo tá super acostumado ele já falou que tá tudo bem então eu deixo isso por conta dele Fê queria dizer a você que nós do grupo Swing Channel somos muito admiradores de todo o teu trabalho todo o teu esforço todo o teu crescimento todos nós temos muita expectativa muita fé muita torcida por você independente de qualquer coisa saiba que estaremos sempre ao seu lado em tudo que acontecer saiba que vem coisas muito grandes porque a sua atitude é a melhor possível você tá do lado de pessoas que gostam de você e que são muito capacitadas você tá num programa muito bom você tem um potencial você tem acima de tudo esse teu espírito uma boa sorte sucesso que você brilhe em Paris que você nos encha ainda mais de orgulho que o orgulho já é gigante pra se tornar imenso sucesso em Paris ai fico até arrepiada muito obrigada isso pra mim é muito importante porque é uma virada de chave é um ano de muitas mudanças né então é difícil de acompanhar tudo e saber que eu tenho pessoas importantes pessoas que acompanham o esporte do meu lado vocês o Team Channel o time Brasil a Unisanta a torcida do Brasil é muito importante pra mim eu fico muito feliz eu passei eu tenho passado muito por essa torcida em Fupop em Doha no Pan e tenho me sentido muito acolhida muito 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 feliz de estar recebendo essa energia positiva então eu espero que Paris essa energia venha com tudo que todo mundo esteja acompanhando a natação porque eu acho que a natação e a natação feminina tem muito o que dar de resultado espero que Paris seja incrível pra todo mundo obrigado querida um abraço boa viagem tchau e aí este foi Swing Channel TV